E homenagem ao artista, Rony Vaughn, homenagem ao artista! Nossa homenagem ao artista! Traz hoje um dos maiores líderes do Brasil, agradecendo a Rede Gazeta de Televisão por liberá-lo a estar aqui no programa Raul Gil, nosso convidado de hoje, o Príncipe! Agora, cantor, apresentador, um showman, um dos homens mais bonitos do Brasil, Rony Vaughn! Rony Vaughn! O pessoal ainda fala que você é um dos mais bonitos do Brasil! Rony Vaughn! Pô, me perdi! Hoje tem história aqui, hein? Não sei, eu perdi até a mão, há tanto tempo que eu não vejo tanta gente bonita junto, chamando meu nome! Eu não canto mais, não estou mais em palco, então é muito difícil! Obrigado pelo carinho, do fundo do meu coração! Obrigado! Rony Vaughn! Tem história, hein? Mais uma vez, agradecendo a Rede Gazeta, obrigado aí pelo carinho, obrigado por liberar o Rony Vaughn! Deixa eu ver aqui, tem história dele aí? Tá aqui, hein? Esse foi um texto que eu escrevi pra sua revista? Ah, tá! Tá aqui o texto, tá aqui! A música alimenta a alma e é verdade! Ah, e é a revista do Raul Gil aí! Tá vendo aqui? Linda a revista! Beleza! Rony Vaughn, por favor! Por favor, agora! Você vai chegar aqui, nesse lugarzinho! Nunca pensei que eu fosse sentar nessa cadeirinha aqui! Oh, meu Deus do céu! Não, você... Eu tô nervoso antes de sentar! Você é um homem vivido! Até a página 2! Até a página 2! Não é assim, não! Ô, tava assistindo o teu programa lá, negócio das frutas, da afta, do abacaxi, olha! Eu não posso comer muito, não! Eu também não! É, é impressionante! Senta aí, Rony! Obrigado! Fique à vontade! Muito obrigado! Família tá bem? Bem! Todo mundo bem! Obrigado! Tá nervoso? Tô! Que é isso? Eu tô, Raul! Eu tô com 41 anos de televisão! Vou fazer 42 anos de televisão! Que eu apresento o programa de televisão! Toda vez parece que é a primeira! E quando eu vejo... O seu programa é um programa que fala de humanidades! Fala de seres humanos! Ele é acima daquilo que você vê normalmente em televisão! Nós conversamos muito, nós somos amigos pessoais! Eu não posso deixar passar isso! A televisão enveredou por um caminho de equívoco! Um caminho de escatologia, de pornografia, de coisa da pior grandeza! Você ainda é um baluarte dessa história da televisão limpa! Você também! Feita pra família! Eu tento seguir os seus passos! Eu não tenho! Então eu fico nervoso que eu sei que vai ser um resgate de humanidades! E eu vou aqui tremer desde o começo até o fim! É isso aí! Falou o homem que sabe e que conhece! Aplausos! 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 Poucas pessoas conseguem resumir em si tantas qualidades! Talento, inteligência, educação e a maior delas! A capacidade de aprender com as lições da vida! Ronaldo Nogueira é um exemplo a ser seguido! Este menino estudioso nasceu em julho de 1944! Filho de uma família tradicional, Rony Von fez uma certa revolução ao decidir ser artista! Desde pequeno, o Rony já sempre foi uma pessoa encantadora, irresistível! Ele tinha a fama de namorador! Andava com sua monareta pelas praias, pela praia de Caraí! E um dia até eu pedi a monareta dele emprestada para ver se eu pegava alguma menina! Mas não deu não! Eu caí da monareta e não peguei ninguém! A vida seguiu e eu segui a carreira militar e ele também! Foi aeronáutica e fui pro exército! Depois mais tarde a gente se encontrou nos bastidores da TV Record! O MPB4 iniciando e o Rony também iniciando uma carreira brilhante! E daí pra frente foram vários encontros e uma admiração muito grande pelo Rony! Rony, você é uma pessoa encantadora! O meu coração é todo seu! Grande beijo! Rony! O nosso projeto, esse aqui ó! Das Crianças com Câncer! Que você sempre participou! Há mais de 10 anos! Sempre ajudou! Tá indo de vento em popa! Tá maravilhoso! Estamos com 3 casas com bastante crianças! E tá indo muito bem! Eu quero te agradecer em nome de todas as crianças! Em nome de todas as pessoas! Essa colaboração que você tem dado com a gente! E essa amizade! Que eu agradeço de coração! Toda nossa família agradece! Um beijo no Léo! Um beijo na Cristina! E um grande beijo a você! Sucesso! É um prazer muito grande poder falar do Rony! Ao mesmo tempo que é fácil, é difícil! Porque a gente viveu alguns momentinhos muito emocionantes, né Rony? Na nossa amizade! Mas eu quero falar aqui da admiração que eu tenho por você! Dizer dos exemplos de elegância que você nos dá! Da sua grande cultura! Que é uma coisa também que nos ensina muito! Mas sobretudo da sua forma de nos receber! Não só profissionalmente! Como quando a gente se encontra em outras situações! Eu te adoro! Gosto muito de estar perto de você! Porque você levanta muito a autoestima da gente! Sucesso! Amor! Tudo o que você merece e o que você precisa! Não sei do que você precisa! Mas o que você merece eu sei! Um beijo! Olá Raul Gil! Muito obrigada pelo carinho desse convite! Sempre assisto você! O programa está lindo! Parabéns! Estou muito feliz de estar aqui hoje! Homenagearmos o nosso ídolo! Meu também! Claro! Minha relação com o Rony Fon foi de uma menina que cresceu! Não temos tanta diferença de idade assim, né Rony? Mas você sabe que faz parte da vida de muitas meninas de 12, 15 anos como eu à época! Que conheci a sua música através do rádio! E depois tive a felicidade de te ver na televisão! E ficava encantada! Colecionava suas fotos! Tudo que saia de você! Sempre fui muito fã! Sempre te amei muito! Te disse isso! Continuo te amando! Porque você é um cantor maravilhoso! Um apresentador sensacional! E um ser humano extraordinário! E pra fechar! Tem algo que eu guardo há mais de 30 anos! Que me acompanha! A minha homenagem a você! Essa foto! De quando a gente tinha as fotos dos ídolos publicadas nas revistas! Tá aqui meu amor! Super beijo! Que Deus te abençoe! Obrigada por você existir! Bom Rony! Eu me lembro perfeitamente do começo da sua carreira! Sucesso estrondoso! Ídolo nacional! Convulsão nacional! Você que passou por tantas fases dessa mesma carreira! De uma maneira tão bonita! Tão digna e tão verdadeira! Eu te acompanho já há muito tempo! Aí a distância nessa vida é errante que a gente leva! E as vezes a gente se encontra no nosso banco! Lá na rua Estados Unidos! Onde contamos várias histórias! Algumas verdadeiras! Algumas menos verdadeiras! Bom Rony! Um abração a você! Obrigado pelo teu sucesso! Pela tua trajetória! E por você estar com a gente dessa maneira tão bonita! Até agora! Um abração querido! Rony! Bom! Aí tio Javier! Gente que eu não poderia imaginar que estivesse aqui! Miltinho foi meu colega! Nós sentávamos no primário! Um do lado do outro! Miltinho do MPB4! Jamais podíamos imaginar que fôssemos enveredar por isso! Alguinha! Ela me disse tudo aquilo! De fato! Que ela colecionava fotos! Mostrou! Matou a cobra! Mostrou o pau! Toquinho! Acho que a primeira música de festival que ele teve gravada foi Belinha! Eu que gravei! A Martinha não tem graça! Que é amiga de todo tempo! Netinho também! Tem esse envolvimento de efetividade! Mas! Meu Deus do céu! Se começou assim! Imagino que vai rolar! Hahahaha! Aplausos! 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 Nesse teu corpo de mel Cada dia semear a mais linda canção Pra acolher as estrelas do céu Nesse teus olhos Mar e luar Teu amor É a cachoeira Que levou o meu coração Nas águas de um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Cada dia semear a mais linda canção Pra acolher as estrelas do céu Nesse teus olhos de mar E luar Seu amor É a cachoeira Que levou Que levou meu coração Nas águas De um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Teu amor Teu amor É a cachoeira Que levou Que levou Levou meu coração 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 Nas águas De um rio de sonhos Que despertem tuas mãos Teu amor Teu amor Teu amor É a cachoeira É a cachoeira Gabriela Rocha Homenageando Rony Von Rony Von Que lindo Rapaz Que talento Ah, se eu tivesse gravado Isso desse jeito Parabéns, meu amor Obrigada, o prazer é todo meu Estar aqui hoje Obrigada, emocionante Sua interpretação Para dizer o mínimo Muito obrigado Imagina, o prazer é todo meu Obrigado Nossas revelações Nossas revelações Nossas revelações Cantor bonito, hein? Barbaridade Dá até vergonha dizer Que é cantor Perto dela Meu amigo Rony Von Pode sentar Eu vou falar do meu jeito Rony Von Seguinte O nosso presidente Johnny Saad Soube que você vinha aqui Mandou um grande abraço Para você Está com saudade de você Johnny, meu irmão Nós somos amigos Há 42 anos Você sabe que eu tenho Um carinho muito grande Como tinha Pela tua família toda Tive o privilégio De ter amizade Com seu João Seu pai Enfim, com todos vocês Você é um empresário De sucesso Um homem atento E se eu estou Sentado nesse banco Tenho certeza Que foi por Um dedinho seu Irmão Sucesso para você Conte sempre comigo Um beijo Johnny Quando você cozinha Na sua casa Não Eu vejo você mexendo Lá na Domingo passado Quem fez o jantar Fui eu É mesmo? É Hum O que que você fez? Fiz Escargou a bourguignone O que que é? De entrada Escargou é aquele negócio Aí não vou comer nunca É um caracol O que que eu vou dizer que é? Uma lesma? Não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Digo eu O Raulzinho gosta muito Você gosta, Raulzinho? Eu não vou chegar Descargou? Pô, pelo amor Eu não vou chegar Descargou Descargou a bourguignone Impecável Depois fiz Depois disso Um Chateaubriand Sos Bernese Bom, esse já vou Já vou nessa Aí isso aí já Vamos ver quem é que você vai convidar um dia pra ir lá Olha aí Aos 15 anos, Rony decidiu ser aviador Prestou o exame na escola da aeronáutica E não teve grandes dificuldades para ser aprovado Dois anos depois, realizou o seu primeiro voo sozinho Uma grande realização para qualquer aviador Mas um pequeno imprevisto comprometeu toda a sua carreira na aviação Se lembra, Rony, uma vez que você estava na escola de Cadete do Ar Eu fiz um bolo de chocolate e fui levar pra você de surpresa E pedi os seus colegas que te chamasse Aí eles ficaram Alô, alô, alô Cadete Nogueira, alô A sua babá está aí com bolo de chocolate Aí você se lembra, né, que essa história ficou pra toda a vida Marcada pra toda a vida E você já falou pra mim que não conseguiu comer o bolo Mas eu espero que um dia ainda possa fazer um pra você Rony, você sabe que eu amo você, Rony Do fundo do meu coração Um grande beijo pra você, Rony Estar com você é conversar com o meu lado melhor O azul embate todo o céu e o mundo se transforma em mel pra eu morrer mais doce E... Lembra dessa música, Rony? Essa e tantas outras que a gente fez Bons tempos Pois é, mas você sabe que você continua sendo um dos meus melhores amigos Apesar da distância, apesar da falta de tempo dos dias de hoje Você continua sendo um dos melhores amigos que eu tenho O Rony, ele é exatamente como ele é na televisão Ele é intimamente como ele é na televisão Gentil, educado, com amor de pessoa Tenho certeza que todo mundo concorda comigo Rony, tô muito feliz de estar aqui no teu programa Tô muito feliz de estar aqui com você Um beijo grande Falar do Rony pra mim é uma coisa muito emocionante Porque foi a pessoa que mais me ajudou na minha vida profissional Falar dele como ser humano, chover no molhado Como artista, ele é contemporâneo O Rony é um cara antenado com o seu tempo Rony, muito obrigado por tudo Deus te abençoe e siga em frente Oi Rony, é muito bom estar aqui E poder falar um pouquinho de você Você é uma pessoa querida por todos Pelos seus amigos O Brasil todo te conhece Mas eu quero dizer Que desde 67, quando eu pintei aquele primeiro quadro Seu retrato Eu já era um admirador seu Depois eu vim a ser seu amigo Daí eu vim conhecer o homem O artista a gente não precisa falar O comunicador maravilhoso que você é Mas o homem, o caráter Dizem que a gente colhe o que planta Você só plantou coisa boa E tá só colhendo coisa boa Isso quem pode comprovar é a Cristininha Sua mulher, os seus filhos E os teus mais próximos Alessandra 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 Despertai Tá mais famoso Meus parabéns aqui Do seu irmão mais jovem Tá? Muito obrigado Emocionante Aquela Aquela primeira convidada Que apareceu ali É minha babá Minha babá Amélia A história do bolo de chocolate Foi uma coisa complexa Levou o bolo Eu era cadete da aeronáutica E chegou na sala do cadete de dia E disse Eu sou a babá do cadete Nogueira Eu vim entregar um bolo Imagina numa academia militar Aquilo acabou com a minha vida Chamaram um alto-falante Sua babá está aqui Foi um terror Eu tenho um carinho grande por ela Até mantemos um contato até hoje Babá, Deus te abençoe meu amor E chamo de babá até hoje Amélia Isolda foi minha parceira mais constante Querida amiga Estou muito honrado com a presença dela aqui no programa Ela esteve recentemente no meu E fez um... Fez uma apresentação sensacional das coisas dela Arnaldo Eu conheci menino ainda Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci Nesse nosso ambiente musical Foi meu produtor em 11 álbuns Começou como compositor Eu gostava das coisas dele E hoje é meu querido e íntimo amigo Até hoje Temos uma ligação de afetividade Gustavo é amigo de todo dia Gustavo Rosa está comigo o tempo todo É como parente Que é o caso Esse brilhante e mais festejado artista plástico do momento E o Juca todo mundo sabe Tem gente até que pensa que de fato ele é meu irmão Que ele fala Eu sou meu irmão Eu sou seu irmão mais novo e tal E as pessoas acreditam Juquinha um beijo para você também Mais novo? Não É o Juca Chaves Imagina Juca Chaves Então está com teatro agora ali Está no teatro extra Ali na... Na esquina Estou devendo uma visita Na esquina da João Cachoeira com o Serino Kubitschek Aqui em São Paulo Isso mesmo Bom teatro Belo teatro SBT Obrigado pelo depoimento de Arnaldo Sacomano Enquanto tratado da SBT Um abraço para vocês Em particular a todos, todos aí Leão Abravanel Obrigado, viu Leão Catedral Chama-se o nome da música A Catedral De G. Stevens Versão de Fred George Fred George que fez a versão de Catedral Fred George Eu tinha 21 anos na época Puxa Nada é perfeito Sabe que coisa boa? De Tietê De Tietê De Tietê Meu irmão Fred George foi grande amigo Fred George Produziu esse disco inclusive a produção dele Canta Nossa Mini Revelação Super Revelação Jovem Revelação Ela é tudo, né? Jay Zilane Jovem devemüh se Odis Jovem Já Jovem beber Sente Jovem 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 Em Jovem Juve Jovem Jovem Não tive coragem, baixei meu olhar Passei bem depressa pela catedral Ninguém percebia meu plantão do lar Eu não conseguia parar de chorar Depressa e querente eu sento alguém Aos pés eu saltar O amor disse sim E foi o fim de tudo pra mim Os dias tocavam lá na catedral Pra mim angustiava O amor disse sim E foi o fim de tudo pra mim A gente não se vê meu amor Impecável até hoje Isto era um toco de gente, se lembra? Que coisa boa Cresceu Me impressionou a primeira vez que eu vi Falei com o Raul, onde é que você descobriu? Que coisa mais linda e continua Agora mais linda ainda Talentosíssima Tá fazendeira agora lá de volta redonda Ninguém aguenta, é mesmo? É fazendeira, não é? Como? Por que? Atualmente comprou uma fazenda Comprou nada Vou fazer uma roupa bonita pra você É mesmo? Fazenda de roupa Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Então fala pra você que quer falar aí Pra mim é um enorme prazer estar te homenageando Obrigado meu amor Estou muito feliz de estar aqui no seu programa Tio Raul Muito obrigado meus fãs Essa plateia linda, maravilhosa Esse tipo de atitude, eu acho que justifica uma carreira inteira Quando você vê essa geração com idade pra praticamente ser minha neta É Não é? Estar aqui me prestando sua homenagem Você me fez muito feliz Obrigado Obrigado a catedral Eu gravei isso em 1966 66 Brincadeira? Ah! Um beijo amor Tio Raul, aproveitando Eu quero deixar um beijo pra todos os radialistas e DJs de todo o Brasil E pros meus fãs em uma super novidade Meu site em breve estará no ar Tá ficando lindo, maravilhoso www.geiseline.com Não Não Já vendeu Tchau Amo vocês gente E agora uma pausa para o Momento de Saúde CRV Supercalcio D Você sabia que as fraturas vão aumentar em até 3 vezes nessa década? É A osteoporose vai aumentar em até 75% nas pessoas com mais de 50 anos Em países aqui como o Brasil vai ser, te cuida Esses dados são da Organização Mundial de Saúde A osteoporose, se não for combatida, pode levar inclusive a invalidez Mas existe uma esperança Supercalcio D Que traz alegria pra você Dá só uma olhada Sinto que o meu joelho está bem melhor Estou recuperando o movimento da perna E aquela dor terrível que eu sentia no joelho Hoje já não me incomoda mais Minha última esperança foi acreditar no Supercalcio D Hoje posso dizer que leva uma vida normal Há 3 meses não sei mais do que é sentir dor Recomendo a todos Este produto mudou a minha vida Supercalcio D, não sei viver sem você Supercalcio D, não é remédio, é um complemento alimentar Que combate artrite, artrose, reumatismo e osteoporose Supercalcio D é extraído da mais pura concha da ostra E na promoção mamãe, querida, querida mamãe Olha que homenagem linda pro dia das mães Você liga para 0800-644-6868 Pede o Tite Amor com 6 frascos de Supercalcio D Garante a sua saúde, a saúde de sua mãe E ganha de presente uma linda Nasser Que é o livro Fatos e Mitos sobre Sua Saúde Ligue agora e participe da promoção do Supercalcio D 0800-644-6868 Supercalcio D é da CRV Valoriza a vida e valoriza você Telão Telão Nesta época, Rony gostava bastante dos Beatles E tinha como amigo o vocalista da banda Brazilian Beatles Certa noite, Rony foi surpreendido quando seu colega o chamou ao palco para dar uma canja Na plateia, um diretor artístico de uma grande gravadora via um novo talento para o mercado Alô Rony Fon Que prazer em poder falar com você Tô me lembrando agora De uma tarde de muitos anos atrás Em que eu fui visitado pelo Marcos Lázaro Grande empresário brasileiro Que levava uma foto e um disco seu E que eu, nessa época, era diretor artístico E imediatamente ouvi o seu disco Gostei muito E viemos a nos conhecer depois Na ocasião que foi assinado o seu contrato Mas eu tive muita honra em ser seu amigo Em continuar a ser-lo E espero que por muitos e muitos anos Um grande beijo Oi, Raul Oi, Rony Que prazer participar dessa grande homenagem Principalmente você, Rony A quem admiro demais E nos tornamos amigos por causa de um incidente que aconteceu Uma vez nós pegamos o avião do Rio de Janeiro para São Paulo Você deve lembrar disso E, no meio do caminho, a gente começou a comentar a respeito de carros Que você sempre foi um grande admirador de carros antigos E carros fora de série E eu comentava que eu tinha um XM, 24 válvulas, aquelas coisas E, de repente, lembrei no avião Que eu havia esquecido o carro no aeroporto de Santos Dumont Já fazia dois meses Então, você desembarcou em São Paulo E eu peguei o mesmo avião, voltei pro Rio de Janeiro E resgatei esse carro que já tava todo sujo Fazia mais de dois meses que tava lá que eu tinha esquecido Que eu tinha ido de carro pro Rio de Janeiro e voltado de avião Então, a partir daí, nós formamos Nos tornamos muito amigos E com que prazer que eu participo dessa homenagem Um beijo grande em você E toda a sua família A bientôt Alô, Rony Alô, Raul É sempre uma grande alegria estar aqui com você, Raul E homenageando esse amigo tão querido, Rony Rony, ó, tantas coisas em comum Nós temos vivido, né, juntos, né Mas eu tenho aqui duas surpresas Primeiro que eu tô aqui a caráter vestido de pequeno príncipe Pra te homenagear E depois, trazendo aqui uma foto do meu acervo particular Rony, aqui você Viu? Eu te amo desde essa época Um grande beijo Muitas alegrias E sucessos Muitos sucessos No seu programa Você tá, ó, impecável O Rony me deu o prazer De ter gravado uma música minha No começo da minha carreira Eu que sempre fui admirador do seu trabalho Da sua postura como gente E pude ao longo desses anos Tendo amigos em comum Ter um pouco da convivência do Rony E apenas dizer Rony, você é uma pessoa muito linda Não só por fora, por dentro É uma pessoa que tem um respeito, um carinho Uma transparência Que orgulha todos nós Somos artistas por causa da nossa classe E principalmente aqueles que privam da sua intimidade Do prazer de ser seu amigo E acima de tudo ser recebido No seu programa com tanto carinho Pra você, meu querido Um grande beijo Muita saudade E muito sucesso E muita saúde Porque o resto você tem de sobra Falou, Raul Um beijão De Fagner Quatro amigos de grande importância João Araújo Aquele primeiro amigo que vocês viram É o pai do Cazuza Foi ele que me descobriu Ele que me inventou E a ele eu devo Essa história toda Essa carreira toda O Gilberra a história é verdadeira Nós somos amigos antes disso É que ficamos mais chegados Porque não é possível A pessoa esquecer um carro dois meses Num aeroporto E eu comecei a achar Que ele tinha alguma coisa de especial E tinha mesmo É completamente fora de giro Como todos somos E na verdade ele É um pouquinho mais Um querido amigo Gosto muito dele É outro contraparente Leia nem se fala Anderleia é Imagina Amiga 42 É suspeita E Fagner Como amigo Também é mais suspeito ainda Em dizer aquelas coisas todas A meu respeito Obrigado também a você Fagner E em relação ao disco O disco que o João Estava falando É O primeiro disco Foi uma versão Que eu mesmo fiz De uma música Do Lennon e McCartney Chamada Girl Que eu dei o nome De Meu Bem A paródia do Zé Fidelis De Meu Boi É do Meu Bem É uma música Do Lennon e McCartney E a versão foi minha E foi o primeiro sucesso Que eu fiz na vida Meu Boi É Bem Meu Bem Canta Nosso Mini Talento Grande talento de garoto também Alex Júnior Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu fechei Oh, meu bem Meu bem Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo O que sempre idealizei O que sempre idealizei Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste e mudo A buscar lá por onde eu andei Meu bem Meu bem Mesmo que eu sofrer ninguém verá me maldizer momento algum Pois se eu mergulhar Pois se eu mergulhar, parar de novo, meu brilhar como nenhum Meu bem Meu bem Nada existe que me dê qualquer prazer agora Já que ela está longe de mim Caso volte não a deixarei mais ir embora Vou ficar com ela até o fim Oh, meu bem 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 Meu ex Alex Júnior Agora eu sei quem é Alex Como é que você consegue Alex Interpretar dessa maneira Ele usa a harmonia Cria uma melodia nova na música O cara é sensacional O que você quer ser quando crescer fala Quero ser o maior cantor do Brasil Quero ser igual a Rony Bon Parabéns Alex Parabéns Valeu, sucesso Vai com Deus O que é que pode, você vê Segura a harmonia, muda a melodia E fica essa coisa bonitinha Não saio vivo daqui hoje Rony Bon Presta atenção Presta atenção Quem vai falar com você Vamos ver Depois de gravar um compacto simples com a música Meu Bem Rony ganhou um certo destaque na televisão Sua apresentação no programa Corte Rael Show O projetou definitivamente no mercado musical Sucesso absoluto O lindo rapaz de olhos verdes e belos cabelos Ganhou no programa da Hebe O apelido que o identifica até hoje Pequeno Príncipe Oi Rony Nossa, é incrível estar de frente De frente para você Porque eu lembro da sua chegada em São Paulo Na década de 60 Em que praticamente já estava solidificada a jovem guarda O fino da bossa A boa saudade Os programas da Record Na consolação Você está lembrado disso E você chegou sozinho Teve um grande companheiro Que foi o Agnaldo Rayol Mas você batalhou como um guerreiro Conseguiu espaço Inclusive numa época Não era só jovem guarda Fino da bossa Ainda tinha Rolling Stones Beatles Era uma época em que a música Inclusive eles tomavam conta mundialmente do mercado Então você conseguiu esperar E com esse romantismo todo seu Você conseguiu esperar um momento Para você ter o seu espaço A sua vida E saber estar sempre ao lado daqueles companheiros Que sempre estiveram com você E torceram por você Estou muito feliz com tudo que você conseguiu Com esse espaço maravilhoso que você tem hoje Que Deus te abençoe Meu querido amigo Ronifon Falar de você Para mim não é difícil Mas eu precisaria de muito mais tempo Para dizer tudo o que eu sinto Tudo o que eu acho de você Todo o respeito e carinho que tenho por você De tanto tempo Eu vi o seu começo O seu início Afinal de contas Foi no Corte Arraial Show Programa que era comandado por mim E pelo saudoso Renato Corte Arraial Que você cantou pela primeira vez Não é mesmo? Então Lembra-se de quando Eu levava você nos shows Antes de você começar assim Profissionalmente mesmo Para você cantar Para as meninas que estavam ali E elas ficavam loucas Gritavam Adoravam Se rasgavam Era uma maravilha Rony Eu quero desejar para você Tudo o que possa existir de melhor Parabéns pelo seu programa Parabéns pela pessoa que você é Pelo homem que você é Pelo pai que você é Pelo apresentador maravilhoso Pelo artista que você é Parabéns por tudo Muitas e muitas felicidades É o que eu desejo sempre para você E você sabe disso Seu amigo de sempre Aguinaldo Arraial O Rony, claro Está arrebentando na televisão Mostrando um novo lado E realmente é uma delícia Estar no seu programa E estar aqui Nesse programa Que homenageia você Rony O pequeno príncipe Tudo de bom Beijo do seu amigo Que bacana, né? A gente está falando aqui Sobre você Você viu, Rony Porque nos anos Acho que 60, 70, né? E nós cantamos juntos Aquela música Eu cantei contigo Essa música Que era um grande sucesso teu E depois a gente encerrou Cantando Deixa que diga Que pensa Que fale Deixa isso pra lá Vem pra cá O que é que tem E foi bacana Você é uma pessoa Assim maravilhosa Viu, Rony Você sabe Você sabe Como chegar nas pessoas, né? Quantas e quantas vezes Já fui no seu programa E você É aquela figura Extraordinariamente Extraordinária Rony, muito obrigado Por vocês Desistir Viu, velho? Te adoro E parabéns Você vê que a coisa vai A coisa vai crescendo Vai, vai Daqui a pouco O Newton já se emocionou Ali No final Foi outro Outro Que em televisão Me descobriu Newton Traverso Meu velho e querido amigo Seguramente O mais competente De todos Foi quem inventou O videoclipe E foi comigo Cabo de câmera De 300 metros Andando No campo de Marte Eu dentro de um avião Ele com a câmera Aquela Dumont O tamanho de um bonde Aliás Era um Marconi Mark 4 Que pesava 80 quilos Em cima do teto De uma picape Correndo com aquilo Enquanto eu Estava pilotando o avião E decolando Um louco Ele fez O primeiro videoclipe Foi esse Para Record ainda Aguinaldo Eu devo a carreira Praticamente a ele Foi quem mais me ajudou Quem mais me incentivou Quem mais pediu por mim Na Record Junto aos empresários Junto a todo mundo Me recebeu na casa dele Fez questão Que eu ficasse com ele Com a família dele Eu sofri aquela pressão Monumental do outro lado Do meu lado E ele foi um esteio Aguinaldo é meu irmão Paulo Ricardo é verdade Paulo Ricardo A Cristiane Foi presidente do meu fã clube Ela queria casar comigo A irmã dele Imagina Que coisinha mais bonitinha E eu tenho Fascínio por essa família Paulo Ricardo é meu querido amigo Ele vai muito Ao meu programa de televisão Está sempre conosco Acho um talento Um homem lindo Enfim Dentro, fora, do lado É o caso do Jair Um das pessoas mais bonitas E existe no Jair Uma coisa Que o ser humano Vem esquecendo sistematicamente O bom humor Talvez essa seja A grande qualidade Do homem E ele tem Já já Eu é que amo você Aê Esse é o Rony Vum Hoje nosso homenageado Tem coisa ainda Tem coisa Tem coisa Cavalheiro Olha Cavaleiro Ou melhor Cavaleiro De Aruanda De Tony Ozanar Quem era Tony Ozanar Tony Ozanar foi O meu maior parceiro É Meu querido amigo É um dos músicos Mais festejados Do nosso país Claro que você conheceu Ele é o músico Mais respeitado Do Brasil Hoje ele mora Em Frankfurt Na Alemanha Mora em Fulda Ele está lá Tá brincando Tony Ozanar É verdade Canta Nosso Rechuchudinho Querido Amado É um show Esse é um show Esse é Bem que simpatia Que interpretação De Felipe Raniel Quem é o Cavaleiro Que vem lá de Aruanda É Oxóssi Em seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é o Cavaleiro Que vem lá de Aruanda É Oxóssi Em seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é esse cacique Glorioso e guerreiro Vem montado em seu cavalo Descer do meu terreiro Quem é esse cacique Glorioso e guerreiro Vem montado em seu cavalo Descer do meu terreiro Vem de Aruanda 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 Nem Jaruanda Nem Jaruanda Vem Jaruanda, vem Jaruanda Vem Jaruanda, vem Jaruanda Vem Jaruanda, vem Jaruanda Quem é o cavaleiro Que vem lá de Jaruanda É Oxóssi, seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro Que vem lá de Jaruanda É Oxóssi, seu cavalo Com seu chapéu de banda Vem Jaruanda, vem Jaruanda 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 Super interpretação Olha o barítono que é esse cara, rapaz Que coisa Como é que esse cara descobre vocês Eu não sei Eles vêm pra cá Vem pra cá o que, rapaz Você tem talento também Que sobra, você sabe disso Impressionante Impressionante Eu quero agradecer a sua homenagem de hoje Poxa, tem um respeito muito grande Pelo seu trabalho Parabéns Sempre quando eu posso Eu tô assistindo o seu programa E pô, foi muito massa Aquela oportunidade que você abriu Seus amigos apresentarem o programa Foi muito bom Maravilha Obrigado Quando você quiser convidá-los pra ir lá na Gazeta O maior prazer É bom Tá, já tá A diretora do programa tá aqui comigo É só falar com ela Ah, é Ah, ela tá aí ali Ah, tá quietinha ali, né Escondidinha Vem Jaruanda, ei Vem Jaruanda Olha Posso dar um recadinho, Raul? Manda É, dia 11 de maio, no Dia das Mães Dia das Mães Isso, eu vou estar cantando no Parque Salvador Arena Em São Bernardo do Campo Opa, Salvador Arena foi meu patrão É, então Sabia? Tem um parque dele novo lá Quem? Salvador Arena foi seu patrão Foi, ué Eu trabalhei na termomecânica Do ladinho ali Ele não sabia disso Você tá brincando? Não Eu fui Salvador Arena foi seu patrão Fui metalúrgico lá na termomecânica Poxa Eu e o Lula temos algo Votem no Raul Votem no Raul Você conheceu Salvador Arena? Conheci, vi uma vez Gente maravilhosa Era um exemplo de ser humano Um exemplo de uma pessoa milionária Que era uma simpatia Uma pessoa que passava assim Teu amigo, sabe? Passava por cima de todo aquele poder dele Era seu amigo E eu era um mimané lá Eu trabalhava na sucata Arena, gente boa Os grandes homens Têm essa grande vantagem Eles são humildes Não conhecia até hoje Nenhum homem que fosse verdadeiramente grande Que não tivesse a ideia De que os homens se medem daqui pra cima Porque daqui pra baixo Todos são iguais Tchau Obrigado Dia 11 na Praça Salvador Arena Parque Salvador Arena em São Bernardo do Campo Não ruge ali Tchau Tchau, gente Obrigado Beijo As pessoas pensam É isso, nego Já trabalhei na Fundição Brasil Olha Mas cadê eu vou fazer O Raulzinho, cadê o Raul? Tá aí? Vamos fazer um programa Mostrando todos os lugares Que eu trabalhei Antes de ser artista Dá pra fazer o programa Você vai ver só Tem que a gente fazer uma homenagem Ao Raulzinho É Me bota nessa Me bota nessa Homenagem ao Raulzinho Eu tô dentro Tô dentro Ai, ai, ai Tô dentro Tô, tô Tô Tinha um Você também, né Raulzinho? Tinha um gerente lá Que também chamado Ruben Uma pessoa extraordinária Não sei nem se Como é que tá Não faleceu Então eu fui muito feliz lá Na termomecânica Vamos nós Mais amigos de Rony Von Mais fãs Vamos lá A relação de Rony com a televisão É íntima Logo no início da carreira Foi convidado a fazer um programa musical Na TV Record Nomes importantes Foram revelados no pequeno mundo de Rony Von Jerry Adriani Os Vips Gal Costa Eduardo Araújo E os Mutantes São apenas alguns exemplos O programa teve boa aceitação do público Embora tenha sido rival Da jovem guarda de Roberto Desde então Rony comandou diversos programas de TV E emplacou muitos sucessos Rony Falar de você Querido amigo É uma tarefa fácil e difícil Ao mesmo tempo Fácil porque você É uma pessoa Educada Você é um grande amigo Você é talentosíssimo Você é bonito Você é um cara maravilhoso E todo mundo sabe Dessas suas qualidades E difícil por quê? É muito complicado A gente poder Resumir em tão pouco tempo Tudo aquilo que a gente gostaria De dizer pra você Rony Eu me lembro exatamente Da forma como nós Nos conhecemos E não foi num momento agradável Não foi Rony E naquele dia Você deve se lembrar bem Nasceu ali Uma grande amizade Eu tô falando isso Do fundo do meu coração Você é um colega Que eu admiro demais Que eu gosto demais Que eu respeito demais Eu desejo pra você O melhor Rony Que Deus te proteja muito Que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa Que é sempre pra gente Com certeza O será Durante muitos e muitos anos Um beijo no seu coração É muito interessante Lembrar desse meu amigo Rony A primeira vez Que eu vi o Rony Eu não vi o Rony Com aquele cabelo Caído no olho Não Cheguei no Rio de Janeiro Com uma Eu tinha um Fireland Com aquele carro Que é convencível Que a capota Entra dentro Do porta-mala E o carro Tava batendo tudo Porque eu usava aquilo Na fazenda De qualquer jeito E aí eu cheguei no Rio Querendo vender Sair fora dessa Fireland Aí tinha uma loja De automóveis Maravilhosa Só carro importado Quando eu entrei na loja Olha quem vem me atender O seu Ronaldo Nogueira Aí era o Rony Com E terminei fazendo negócio Lá na loja dele Troco de uma Impala Então foi a primeira vez Que eu vi o Rony Depois Quando eu encontrei com o Rony Nem sabia que ele cantava Ele falou Eu sou aquele Que te atendeu lá na loja Lembra? Eu queria deixar O meu grande abraço Carinhoso pra você Extensível Ao Jomano Seu pai O meu mestre Grande abraço Olha gente Falar do Rony Fon Pra mim é um grande prazer Uma grande satisfação Porque ele é uma pessoa maravilhosa Eu e o Eduardo Adoramos o Rony Fon Não é à toa Que nós escolhemos ele Pra ser nosso quadrinho De casamento Ele é uma pessoa finíssima Uma alma nobre E realmente Ele é o pequeno príncipe É uma das pessoas mais cultas Que eu conheço também E no palco ele arrasa A mulherada se rasga por ele É muito legal Rony, um beijo pra você Viu? Te queremos muito bem E um beijo pra Raul Gil também Rony Fon Rony Fon Querido amigo Irmão Tantas histórias pra contar Sempre prazerosas Sempre gostosas Mas eu acho que o que mais marcou As nossas vidas Foi aquele táxi Que nós pegamos em frente A TV Tupi do Rio Até a TV Globo Num sábado à tarde Em 1965 Lembra? Quando nós Convencemos você A vir pra São Paulo E dissemos Lá você será rei E você Não só foi rei Você foi tudo Grande beijo pra você Rony Sabe que nós te amamos De verdade Você sempre vai estar Como estava aquele dia Nosso coração Isso faz mais de 40 anos E da próxima vez Eu conto da caixa de fósforo E do Cebola Um beijo Daquela turma toda Da época de começos Talvez sejam esses Os amigos Com que eu tenho mais contato O Jerry Estou sempre com ele Ele é assíduo Frequentador Do meu programa de televisão É um ser humano Da mais alta qualidade Você pode discutir tudo Em relação ao Jerry A música que ele canta Como ele canta O repertório dele Porque o Renato Russo É a voz da parecida Com a dele Tudo vale Mas como ser humano Ele é irrepreensível Eduardo Araújo e Silvinha Que são para mim Uma coisa só Eu seria até Agora eu seria suspeito Em falar deles Eu sou padrinho De casamento Esta é a união Mais estável Da nossa turma Que todo mundo Casou Separou aquela coisa Dudu E Silvinha Estão juntos Até hoje E são um exemplo De família unida Uma família linda E os VIPs Também casaram Casaram Separaram Se bem que o Ronald menos O Ronald menos Agora É verdade isso Nós íamos da Tupi Para Globo Eu estava no começo De carreira Foi em 66 Não foi em 65 Foi um erro De Eu me lembro Como se fosse ontem Vai para São Paulo O Márcio falou para mim Vai para São Paulo Que lá é o seu lugar Já estava o clima quente Comigo no Rio Com a família e tudo E eu fui embora E deu certo Família não queria Que você fosse artista? Não, não, não queria Não? Não Depois virou o ídolo Depois passaram a gostar de mim Como artista Eu olhava você Quando você saia da Record Assim Eu estava começando também ali Aí passava aquele cidadão Magrinho 54 quilos Só tinha cabelo Aquele cabelão Do lado aqui Só metade do rosto Você via Mas que cara esquisito Era eu Olivo A praça De Carlos Imperial Essa que eu vou trazer agora É a maior cantora Do programa Raul Gil É a nova revelação A maior Das maiores A maior cantora Do Brasil E vai homenagear Rorivão Olha que artista Que grande cantora Ela vai cantar A praça De Carlos Imperial Sabrina Bruna Hoje eu acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco Da bacinha Sabe por quê? Foi lá que começou O nosso amor Senti que os patalinhos Todos me reconheceram E eles entenderam Toda minha solidão Ficaram tantos sonhos E até em um mundo inteiro Aí então Eu fiz essa canção A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho Você perto de mim Deixei aquela árvore Tão linda Onde eu Com o meu pé Me vejo O coração A desenhei Escrevi no coração Meu nome Junto a seu E seu grande amor Então te humer O guarda O guarda ainda é O mesmo que um dia me pegou Roubando uma rosa Amarela pra você Ainda tem balança Tem gangorra Meu amor Crianças que não falam de correr A mesma praça O mesmo banco A mesma flor O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho Você perto de mim Aquele bom velhinho Que porque no flor queimiu Quando envergonhado De namoro eu me falei Ainda é o mesmo Sou batendo Que assistiu Ao primeiro beijo Que ele dei A gente vai crescendo Vai crescendo O tempo passa Nunca esquece da felicidade Quem comprou Sempre eu vou limpar Do nosso barco O lado da praça Foi lá que começou O nosso amor A mesma praça O mesmo banco A mesma flor E o mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho Você perto de mim A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho Você perto de mim Olha aí Cabrina 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 Sabrina 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 Sabrina, você está deslumbrantemente linda, Sabrina Imagina Está sim, você está muito elegante, muito chique, você é um amor Imagina, você que é chique e muito elegante Ai meu Deus do céu Essas coisas justificam a carreira da gente? Não, Raul, olha que coisa boa Eu amo você, meu amor Fala pra ele quem é você Eu adoro você Fala o que você é, fala pra ele Linda, bonita, maravilhosa, fofa, gostosa, inteligente, legal e assim vai E assim vai Só posso fazer uma coisa, arranjar alguém que chegue pra você e diga Quer casar comigo? Não é? Linda, linda, linda Você quer casar com ele? Não, eu sou avô dela Avô? Tem que achar alguém que possa chegar e pedir ela em casamento Eu tenho três vôs Você tem três vôs comigo? Quatro então? Você é o você, da minha avó e o Raul Gil Ô, vovô Coisa mais rica do mundo, fala Vambora agora Vambora ou quer falar mais alguma coisa pra ele? O que você quer perguntar pra ele? Fala Ele é muito lindo Oh, meu amor, linda é você Imagina Linda, é você Imagina Tchau, Sabrina Tchau Dá um beijo no voo aqui Tchau 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 Nasceu o artista Essa nasceu o artista Impressionante 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 Bem, vamos continuando agora Rony Von Rony Von Vai apertar Puxa Olha quem vem aí agora E olha lá Além de talento Versatilidade É outra qualidade Digna de príncipe Rony Von Já foi ator em fotonovelas Fez novelas para a TV E dois filmes Você sabe que eu não vou assinar coisa nenhuma Já é a terceira vez que você tenta Eu vou assumir Eu não quero nada disso Eu quero ir embora Ele também sabe tudo de vinhos E além do mais É autodidata em botânica E como se não bastasse Rony é mãe e pai ao mesmo tempo A experiência na criação dos filhos Rendeu uma autobiografia Chamada mãe de gravata Oi Rony Para mim é um prazer enorme Poder participar dessa merecidíssima homenagem a você Amigos que somos há mais de 30 anos E tive também a honra de produzir um filme Que você protagonizou ao lado de Marlene França Lembre-se? Isto, Janaína, a Virgem Proibida Distribuímos também o Descartes Dirigido pelo Anselmo Duarte Que você era o ator principal Ao lado de Glória Menezes Esses trabalhos fizeram com que nós pudéssemos estreitar ainda mais a nossa relação de amizade Você se lembra disso? É Relógios iguais que nós tínhamos E que tínhamos sempre o grande prazer de estar mostrando um para o outro Rony, quero aproveitar esse momento Esta oportunidade Para lhe enviar o meu grande abraço Parabéns pela sua brilhante carreira Parabéns pela pessoa maravilhosa que você é Olha, você sabe que você é o rei do vinho, né? Entende de vinho Como entende de plantas Como entende de tudo também, né Rony? Mas uma coisa Eu vou contar aqui Eu não sei Se os seus fãs sabem Você é muito de tomar vinho na casa dos outros Porque na sua casa mesmo É difícil Tomar um vinhozinho lá Eu sei que você tem umas 3 mil garrafas Mas não abre nenhuma, né? Na minha casa você foi lá jantar comigo, se lembra? Tomamos um belo vinho Sabe o que você fez? Veio, beijou minha mão e disse Nunca tomei um vinho tão bom na minha vida É uma brincadeira que eu faço com você Você é muito carinhoso Amigo dos amigos Prazer em falar com você Mais sucesso ainda E que Deus te abençoe E toda a sua família Um grande abraço Rony, o que eu vou dizer Você sabe Muita coisa que eu vou dizer Você já sabe Mas eu vou reiterar A admiração O carinho A amizade que eu tenho por você Por todas as coisas que você é E por todas as pessoas Dentro desse homem maravilhoso Eu sempre fui sua fã Desde a época da Franja Do meu bem Depois a gente conviveu Na novela Cinderela 77 Eu aprendi a conhecer você A gostar de você E a minha admiração Foi maior ainda Quando eu descobri Que você era Mãe de gravata Porque eu sempre fui Mãe de chuteira Aquela coisa Mulher que enfrenta tudo Por causa dos filhos E você Enfrentou tudo Por causa dos seus filhos E por isso eu tenho Também uma grande admiração E se não fosse só por isso Você é um gentleman É uma pessoa que dá gosto Da gente conversar Porque você é uma pessoa Inteligente, culta E eu amo você Do fundo do meu coração E eu quero te agradecer Por tudo que você já fez Por mim E principalmente Pelos meus filhos Eu amo você Um grande beijo No seu coração Continue sendo essa pessoa Maravilhosa Que você sempre foi Eu tenho o privilégio De ser amigo Do meu amigo Rony Von Há muitos e muitos anos A gente sempre trocou Muitas ideias Sempre conversou muito Mas hoje Eu estou aqui Único e exclusivamente Para mandar um beijo Para o meu amigo Rony Que é príncipe Há muitos e muitos anos Não só no apelido Mas principalmente No comportamento pessoal Está apertando cada vez mais Aníbal Massaini É a referência A distribuição cinematográfica Do nosso país Segue os passos do pai E seguramente É a maior distribuidora Cinedistre É Fundada pelo pai dele Em seguida Agora pela Aníbal É a referência A distribuição cinematográfica Do nosso país Paulo Lopes Se você falar em rádio Falar em rádio Você tem que falar em Paulo Lopes Não há como você ignorar Meu querido e pessoal amigo E seguramente Uma das melhores pessoas Que encontrei também Na minha caminhada E é verdade O melhor Grand Exxon Que eu tomei na minha vida Foi na casa dele Isso é verdade Agora que eu gosto De abrir as minhas garrafas Ele sabe Ainda pegou no meu pé Vanusa é a irmãzinha Vanusa é a irmãzinha Acompanhei A gravidez do Rafa E eu me lembro Porque o pai dele Que era marido dela na época Augusto César Vanuti Que era seu amigo Pessoal Grande amigo E meu também Uma das pessoas mais espiritualizadas Que eu conheci na minha vida Ele Naquela época Ele tinha Vivia Esse romance Ela estava grávida E eu Ele morava no Rio Ali em São Paulo E eu tinha Eu fazia esse elo de ligação Com os dois Agora O Washington Essa de fato É a grande referência Da Publicidade No nosso país Da propaganda Eu tenho agência de propaganda E me inspiro É No Washington Como elemento de criação E mais do que isso Não só um de criação Professor 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 O Washington foi quem nomeou Inclusive O programa de televisão Que eu tinha antes Chamado Mãe de gravata Que foi um programa de televisão A ideia Foi dele E ele desenvolveu A quatro mãos Com a Cristina Minha mulher Valeu Mais uma vez Agradecendo a todos Em particular Você O Oscar O Liberto Grande corinthiano Sofredor Mas vão sofrer assim É uma brincadeira Tranquei a vida Rony Fon E Tony Osana Canta Nosso super talento André Leono Tranquei a vida Nesse apartamento Nesse apartamento E a marcada Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte A morte E a ausência De alguém Se saio às ruas Passo pela vida Numa calçada Numa esquina Ou num bar Misturo a dor Com a multidão Perdida Pra me esconder E não mais me encontrar Tão minha E tão mulher Amada Aonde estiver Ah, quero tão pra mim Ainda quero sim Seja em que tempo for Marcado pelo amor Volte pra mim Volte correndo Meu desespero Agarra a sua ausência Como náufrago Em sua salvação A essa vontade Guardada A impaciência De lhe abraçar E rolar nesse chão Mas falta coragem Pra gritar Seu nome Mesmo que seja Pra ninguém me escutar E a porta aberta E a porta aberta A lhe esperar Consome Um sonho maior Lhe vendo voltar Tão minha E tão mulher Amada Amada onde estiver Amada onde estiver Ah, quero tão pra mim Ainda quero sim Seja em que tempo for Marcado pelo amor Marcado pelo amor Marcado pelo amor Volte pra mim Volte correndo Tão minha E tão mulher Amada onde estiver Ah, quero tão pra mim Ah, quero tão pra mim Ainda quero sim Seja em que tempo for Marcado pelo amor Volte pra mim Volte correndo Tranquei a vida Tranquei a vida Muito bem Muito bem Olha Que honra Meu prazer Minha honra Como canta rapaz André Tenha paciência O que eu vou fazer da vida Depois de te ouvir cantar Ô Rony, não faz isso nada Pelo amor de Deus Lindo, lindo, lindo Bela interpretação Linda a tua história A tua vida De competência Seriedade Bom exemplo Essa imagem Branda Feliz Passa Positivismo Pro nosso país A gente precisa muito Te agradeço Em nome até da minha família Meus amigos que gostam de você Te assistem Obrigado, viu Eu sou um ser humano comum Como todos somos Com os mesmos desejos Os mesmos problemas As mesmas ansiedades Do homem comum Da nossa época Só que eu procuro fazer Com que todos nós De certa forma Possamos nos sentir sempre Como se fôssemos todos irmãos Amém Amém Estar aqui Quero mandar um beijo Pro meu pessoal Que tem dado maior força O pessoal que tá cobrando CD novo Gente, vai sair CD novo Tá gravando já Tá na fase embrionária Já está gravando Ele tá grávido Quase está chegando Quero mandar um beijo Pessoal Dia 24 Tô aí Na lona de Bangu Viu, gente Um beijo Obrigado Tchau Vai com Deus Obrigado Muita luz Você gostava dessa música Eu me lembro Eu gostava muito Foi a música Aliás, eu gosto Aquela música também Meu amor É como Cachoeira Cachoeira Muito linda Ron yvon Sim Vão tomar vinho, não? Vamos Olha Olha o pessoal Que quer tomar vinho Com você Ron yvon Olha Na época em que ganhou Apelido de Pequeno Príncipe O livro De mesmo nome Já havia sido lançado No Brasil Ron yvon Sempre carregou Apelido Junto com o sucesso E isso ajudou Na venda dos livros Coincidência Ou não O autor da obra Prima Também era aviador Assim como Rony fora Na adolescência A esposa do escritor Procurou saber Por que o livro Era tão vendido No Brasil Então tomou Conhecimento Da história De Rony E como agradecimento O presenteou Com uma peça Única Feita Especialmente Para ele Meu amigo Ron yvon Ele sabe de tudo E sabe mesmo Viu Principalmente Fazer amigos E conservar os amigos Na parte profissional Eu tive uma participação Muito gostosa Que eu nunca mais Vou esquecer Rony Fond Tinha acabado De lançar Um LP LP mesmo Ele não sabia Que faixa Que ia tocar Pediu minha opinião E eu acertei Graças a Deus Eu amo Amar Você E foi um grande sucesso Rony A gente se ama Eu sei que você também Me ama Vai um Um beijo Para você Eu te amo Falar do Rony Eu sempre É difícil achar as palavras Do cara que eu acompanhei Durante toda a minha vida Era o príncipe E as pessoas gostam Simplesmente adoram Esse homem Que todo dia Abre o programa E fala Boa noite Isso já virou Até uma É o jeito que as pessoas Se cumprimentam Quem assiste o programa É como as pessoas Cumprimentam a gente No meio da rua Rony Você merece esta homenagem Você merece Muitas outras homenagens Porque você é um cara Que fez a história Que faz a história Da televisão Faz a história da música Sem estrelismo Sem aquela Como você mesmo fala Sempre de uma maneira Muito discreta Na sua casa Sem ter que Criar polêmicas Continue assim E muito obrigado Por permitir Que eu seja o seu amigo Seja o seu parceiro Toda quarta no programa Oi Raul Tudo bem? Meu querido Rony Von Que prazer estar aqui Falando de você E pra você Você me disse Há um tempo atrás Que na sua casa Me chamam de Amanda Von Você imagina Que honra que isso é pra mim Porque amo Adoro você A Cris Sua esposa Seus filhos Você tem uma família linda E isso é reflexo Da pessoa incrível Que você é Eu sempre te disse Você é, foi E sempre será um ícone Da música brasileira Isso todo mundo sabe Agora eu te disse Isso outro dia Você se mostrou Um apresentador Fantástico Botou no chinelo Gente ó Que tá aí Há muitos anos Então pra você Eu deixo aqui hoje Todo meu carinho Meu respeito Meu reconhecimento Pra você Pra sua família Quero dizer que você É uma pessoa Incrível Que você faz tudo Com amor Com respeito Ao seu público Com talento E a gente assistindo Você percebe isso Então que Que toda essa energia Boa Resplandeie sempre Na sua vida Um beijo muito especial Dessa amiga Que te adora De paixão Eu quero falar Pra você Um depoimento Muito sincero A minha felicidade A minha alegria Toda noite Quando eu assisto O programa Que ele é todo seu Acho que foi o programa Que teve o melhor título Na televisão brasileira Porque esse programa Ele é todo seu Ele é igual a você Ele tem a sua cara Ele é um programa Inteligente Um programa bonito Um programa elegante Um cenário bonito É você Que na minha opinião É o homem mais elegante Da televisão brasileira E eu sei Ô Rony Como foi difícil Você chegar Onde você chegou Você sabe O que eu estou dizendo Parabéns Cara Eu torço por você Fico feliz Emocionado Quando teu filho Entra pra cantar rock Enfim Esse programa Ele não é todo seu O todo seu É muito nosso Beijão Rony E quero aproveitar também Um ensejo Pra agradecer a você Raul Que só assim Que eu consigo Entrar no teu programa Cara Um beijo Um grande abraço Sou teu fã Sou teu fã Sou teu amigo Torço por você Tá vendo Tá vendo bonitão A homenagem pro Rony Vira homenagem pra Raul E mais do que merecida Sempre Mas tinha que ser O Carlos Alberto Nobre Essa pessoa extraordinária Uma das pessoas Que mais 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 ajuda Os colegas Pouca gente sabe disso Raul É A gente se emociona De falar de vocês Olha Ele é uma pessoa Que transfere Para aqueles Que são menos Favorecidos Nessa nossa área Que é muito cruel A televisão A mídia É de uma É de uma perversidade E muitas vezes Os grandes talentos São esquecidos São relegados A outros planos E Carlos Alberto Resgata todo mundo Trave todo mundo de volta Eu sou muito suspeito De falar Carlos Alberto Nossas famílias São íntimas Muito amigas Desde Niterói E eu sempre chamei De primo É meu primo Mais velho Seria suspeito Qualquer coisa Em relação A falar dele Amandinha Puxa vida Amor meu De fato Lá em casa Você é Amanda Fon Porque nós temos Por você Um carinho De sobrinha No meu caso Obrigado meu amor Por essa homenagem Bonita Que você me emprestou Zé Amanda É meu parceiro De todas as quartas-feiras É Fala Todas as quartas-feiras Desses bastidores nossos Não da perversidade Não da crueldade Que envolve Mas do glamour Da coisa bonita Daquilo que virá Acontecer Em televisão E Paulo Barbosa Esse é íntimo Da minha casa Esse é meu querido amigo Meu querido amigo A família inteira Eliane Os filhos O Paul A Alexandra Todos são amigos nossos E eu tenho muito carinho Teve recentemente Agora no programa E deu um depoimento Sensacional E também Falar de rádio E não falar de Paulo Barbosa É a mesma coisa Que a chuva Não ser molhada Valeu Eu quero agradecer A Aplausos 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 Linda Amanda Não Cada vez Estou ficando mais bonita Agora Hein E Carlos Alberto Você acabou me emocionando Porque eu sou um dos maiores fãs Que você tem Pode ser que tenha alguém igual Mas mais do que eu É difícil Pelo carinho Pelo ser humano Que você é Pela pessoa extraordinária E exemplo De profissional Tomara Jesus Cristo Todos os profissionais Fossem como você Carlos Alberto É nobre Você é uma pessoa extraordinária Obrigado A SBT Ao Leão Abravanel Obrigado Leão Abravanel Que é o sobrinho de Silvio Santos Grande Leão Abravanel Um abraço pra você Bem Tranqueiro Puxa vida Esses caras falam A gente acaba entrando Na emoção também Né rapaz Porque o Carlos Alberto É fora de série Esse é o nosso ofício A gente fica Termo tá emoção Bem Agora você vai se emocionar muito Porque eu amo Amar você De Danilo É o Danilo aí? É o nosso Danilo aqui É o Danilo O produtor musical desse programa É o irmão do Fábio Júnior? Exatamente É dele essa música? É dele essa música Tá brincando Danilo Sim senhor Ô Danilo Danilo Fala Raul Você que fez essa música? Exatamente Você não fala nada pra gente E dez por cento Já tá fechado Danilo nosso produtor artístico Aqui no musical Ele que é o O compositor dessa música Engraçado Me surpreendeu Eu não sabia É um dos maiores cantores Que eu conheci na minha vida Compositor brilhante E cantor excepcional também Agora falei em cantor Você vai ver um cantor também Que você vai adorar Que o povo já tá adorando Esse eu conheço O país inteiro tá aplaudindo O país inteiro tá adorando Rick Valen Eu ando louco De saudade de você Morto de vontade de te ver Eu ando louco De saudade de você Morto de vontade de te ver Mas não é à toa Você é essa pessoa Linda que me faz Querendo querer bem mais Beijo a sua boca E te vendo louca Eu não me canso nunca De dizer Que eu ando louco De saudade de você Poxa como eu amo Amo amar você Amo amar você Poxa como eu amo Amo amar você Mas foi tanta coisa Simples e tão boa E a gente teve chance E quis se dar Lembro dos olhares Dos nossos lugares Envoltos na magia Do prazer Eu ando louco De saudade de você Poxa como eu amo Amo amar você Não esquece Eu amo amar você Poxa como eu amo Amo amar você Mas foi tanta coisa Simples e tão boa E eu não me canso nunca E eu não me canso nunca De dizer Que eu ando louco De saudade de você Poxa como eu amo Amo amar você Não esquece Não esquece Eu amo Amo amar você Poxa como eu não esquece Poxa como eu amo Amo amar você Não esquece Não esquece Não esquece Eu amo Eu amo Amar você Poxa como eu amo Poxa como eu amo Amar você Eu amo Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece Olha Maravilha Lindo Maravilha Lindo Correu muito Olha Impecável 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 Para dizer o mínimo Foi muito bem recebido No seu programa Que foi maravilhoso O meu fã clube Adorou E foi Uma delicadeza Muito grande Que você me recebeu Você e toda a sua produção Você mereceu Foi muito gostoso Muito gostoso E eu queria voltar Falei que eu preciso voltar Porque eu preciso cantar Essa música Para ele lá A diretora está ali Mas foi gostoso demais Aí hoje Foi uma correria danada E por que Essa música é do seu Danilo Que é o meu grande amigo Uma pessoa que eu tenho Muito carinho Desde a Record Quando eu competia no programa Ele sempre me deu O maior carinho A maior atenção Você Danilo De coração O senhor sabe disso Que eu te amo muito Muito obrigado pelo carinho Obrigado Obrigado Parabéns Que delícia Eu vim cantar Com o maior prazer Obrigado Eu tenho um bordão Que é o seguinte Impecável Impecável Obrigado 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 Tchau Eu te amo Pode ser Bem Aí vocês viram Eu Rick Baller Show Esse programa aqui É a maior prova E sempre provo Isso aí Para todo mundo Que Quando você dá oportunidade A vida de uma pessoa Vai mudar As pessoas mudam E muda a sua vida Eu vou dar uma dica Para o seu futuro Sabia que você pode ser Um investidor É isso mesmo E outra coisa Não precisa ser rico não No Banco do Brasil Você conta com fundos De investimentos A partir de Cem reais É isso aí Cem reais Olha aí Olha aí que oportunidade É só começar a economizar um pouquinho E aplicar lá no BB Tem opções de investimentos Para todo mundo E você ainda conta com profissionais especializados Para cuidar do seu dinheiro Não se preocupe É fácil e seguro Invista pelo BB.com.br Pelos terminais de autoatendimento Ou procure uma agência Se estiver com alguma dúvida Anote aí o telefone Da central de atendimento BB 4004 Disto 0001 Para capitais e regiões metropolitanas E 0800 729 0001 Para as demais localidades No Banco do Brasil Todo mundo pode ser investidor É invista também Investimentos BB Você fazendo o seu próprio futuro Só com cem reais já vale Dá uma olhada Quem vai falar com você agora Paixão da sua vida Rony Parabéns para você Parabéns pela homenagem Que o Raul está te fazendo Eu acho muito merecida Você é um profissional competentíssimo Um exímio cozinheiro Um exímio conhecedor de vinhos Eu lembro que eu li o teu livro Mãe de gravata Daí pra frente resolvi fazer Programa de televisão que eu não fazia E foi trabalhando com você Que eu aprendi muita coisa Parabéns Rony Nos conhecemos há mais de 30 anos Tive o prazer de fazer a sua cabeça E comendo da estrela Continuo acompanhando você O grande músico Que é o grande cantor E o grande programador Você é um cara de sensibilidade Que até no seu cenário Você tem sensibilidade Então eu desejo a você Continuar com o sucesso Continuar com a sua elegância Não só de programa Como fisicamente É sempre elegante Sempre interessante Fazendo o programa atual É o que nós fizemos na televisão Rony Eu desejo todo sucesso pra você E continue sucesso por muitos, muitos anos Um grande abraço Cassiporé Oi Rony É um grande prazer Participar dessa justa homenagem Que o Raul faz pra você Eu me sinto muito à vontade Com o seu quase irmão Nós que começamos a trabalhar Praticamente juntos Dentro do seu grande sucesso Com o meu bem Na época da nossa banda Rubber Souls Que virou balbás Por causa da sua Que era o pequeno príncipe O que a gente espera Rony Desejar mais sucesso É muito difícil Mas que você continue sendo Esse cara bacana Inteligente Honesto Sério E que tudo o que fez Fez bem E tudo aquilo que vai fazer Daqui pra frente Vai ser melhor ainda Um grande beijo pra você Rony Oi Raul Oi Rony Que bom estar aqui hoje Falando Dessa pessoa que eu amo Raul Esse cara é tão especial Tão especial Quem convive com ele Sabe a criatura O ser humano que ele é Esse é o irmão Realmente que eu tenho E que a gente faz Dessa amizade Uma coisa muito maior Uma coisa Sabe Da família O caráter desse moço É uma coisa Inquestionável Mas eu estou aqui Até pra dizer Pô Esse cara Com tudo que tem Tem o alicerce De uma mulher maravilhosa É uma amiga Uma companheira Uma estrutura absurda Que a Cris dá Inclusive pro Rony Você É muito especial Na minha vida E na vida da minha família Raul Fica com Deus Rony Te amo Um beijo Oi Rony Eu também estou aqui Eu sei que você me considera Como filha Então não podia deixar De falar de você Um pouquinho E é difícil É difícil falar só uma coisa Quando me pediram Pra falar alguma coisa De você Porque Você é super especial Você é um pai legal Um sogro legal Então é difícil Falar só uma coisa Mas eu acho que o mais legal O nosso relacionamento maravilhoso E eu acho que tem uma explicação Até espiritual Sabe Meu irmão Eu te amo Profundamente Um beijo grande Homenagem O que é homenagem? Do latim hominaticum É um juramento De fidelidade Subordinação Respeito E principalmente de amor Pai Hoje você como homenageado Tem toda a minha fidelidade Todo o meu respeito Que por essas palavras Você receber esse amor Imenso Que eu sinto por você Eu amo você pai Oi pai É muito bacana Estar fazendo essa homenagem Pra você Você que é um cara Tão brilhante Cujos valores E princípios São tão importantes Na minha vida Saber Que sou filho de um cara Com valores tão bacanas Com Um princípio Enfim Filosofia de vida Tão nobres Tão verdadeiros Tão sórdos E acredito que Minha vida Pôde se tornar Melhor Pude realizar Coisas muito bacanas Por ter seguido A filosofia De mesmos valores Assim como Passo para os meus filhos Um beijo pai Te amo muito Fique com Deus É um orgulho Ser seu filho Oi pai O que que eu posso Falar De você Que você é o Primeiro homem Da minha vida O único Meu grande amor Eu disse que Eu não ia chorar Mas não tem jeito Quando eu falo De você Tudo que eu sou Hoje Tudo que eu tenho Hoje dentro de mim De bom Acima de tudo Eu te amo Eu te amo muito E eu desejo Que tudo seja lindo Na nossa vida E na sua Eu te amo Pai Um beijo Oi vovô Eu gosto muito De você Você é muito especial Eu gosto De assistir Seu programa Quando você Entrevista As pessoas E quando você Está com os Chefes de cozinha Um beijo Eu te amo Muito Oi vovô Você é uma Vô super especial Eu adoro Quando você Dita as minhas Brincadeiras Eu gosto Muito Quando a gente Está junto Te amo muito Um beijão Rony querido As homenagens Que estão sendo Prestadas a você Eu posso dizer Que são feitas Também para mim Eu tive a felicidade De ganhar Dois prêmios de Deus Um deles Você Porque você Apesar de todo O sucesso que faz Você apresenta Algo que para mim É extraordinário A humildade Você trata Todas as pessoas De uma forma Idêntica Sem se considerar Superior Ou inferior A quem quer que seja Parabéns meu filho Êxito sempre Cada vez maior Para você É o que lhe deseja O seu pai Que o ama Muito 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 Um beijo Bem grande Rony Você é um menino Maravilhoso Para mim Não é por ser Sua mãe Mas para mim Você tem Todas as boas Qualidades Que um homem Pode ter É honesto É sincero É Tudo de bom Que você pode ter Você tem E eu me sinto Muito orgulhosa De ser sua mãe E vaidosa também Porque isso É que é também Um pouco de vaidade Eu te dou Um beijo Grande Mas grande Mesmo Daqueles bem Estalados Em primeiro lugar Gostaria de deixar Meu beijo Para o Raul Tão querido E tão carinhoso Com a nossa família E agora você Rony É Meu amor Não é O homem Que eu esperei 25 anos E realizei Um sonho É De princesa Eu vivo um conto De fadas Com você São 21 anos De muita alegria De muito prazer De muita satisfação É Conviver com o homem E com o artista Nem sempre é fácil Eles se confundem Mas também se completam Como artista Eu te admiro demais Eu sempre acreditei em você E você sempre me disse Enquanto existir Uma pessoa no mundo Que acredite em você Nada estará perdido Esse meu amor Tenho certeza Vai levar você Muito mais alto Do que você já está Você é um artista Completo Você é um homem Completo E eu te amo muito Deixo o meu carinho E o meu grande amor Eu prometi que não ia chorar Raul Eu acho que Todos nós humanos Comungamos do mesmo sentimento Que é A emoção Essas coisas são necessárias Para que a gente cresça Interiormente Você Ver Como eu acabei de ver Amigos Que são os parentes Que nós escolhemos A nossa família O nosso sangue Aquele Aquele que Convive conosco Por laços maiores Será quem determinou isso? Com certeza Deus E que tem um texto desse Eu acho que a minha vida Está completa Eu não quero dizer Que está Absolutamente Completa Porque eu não quero Virar um cogumelo Eu quero continuar O meu trabalho Eu quero continuar a vida Porque a vida é um prêmio Eu sou sobrevivente De uma doença Dita incurável Estou aqui conversando E sendo homenageado Todos nós Mais uma vez Humanos Nesse momento Nos unimos Na única Verdade E talvez a maior De todas Neste planeta A família Muito obrigado Raul Do fundo do meu coração Obrigado a você Como meu amigo pessoal Me Fazer com que eu Derramasse essas lágrimas aqui Que são acima de tudo Você sabe Prazerosas Isso é a recompensa A recompensa de uma vida Que eu imaginei Ter traçado direta E corretamente A sua produção Que teve um trabalho Incansável Eu vejo Tem gente que mora longe Vocês foram atrás Da minha babá Do meu irmão Tudo Rio de Janeiro Coisas difíceis De serem realizadas Sou eternamente Agradecido a você Nós aqui agradecemos Por isso que eu conheço Por isso você é um Ronivon Por isso você é uma família Linda, maravilhosa E por isso você vai receber mais homenagem Pode entrar Pode entrar Pode entrar Aí Ronivon Esse é o pai do Ronivon A mãe do Ronivon A esposa do Ronivon E que forma E que forma essa família maravilhosa Aliás Aqui o pai e a mãe do Ronivon São pessoas muito especiais Até pra minha família Amigo não vale Parabéns Obrigado Muito obrigado a você Você sabe que eu lhe quero muito bem E a sua família toda Foi um prazer conhecê-lo há muito tempo atrás Obrigado A felicidade minha é muito grande Porque você está fazendo uma homenagem Ao meu filho Muito obrigado a você Ele é merecedor E ele é E ele é tudo isso Graças a educação que vocês deram a ele O carinho A atenção para um filho Que hoje vocês têm um grande orgulho Valeu a pena Não é preciso eu dizer que eu adoro esse menino Tem que adorar né Menino é bom né Menino Ele pra mim sempre é menino Eu trato como uma criança Muito querido Obrigado meu amor Aqui nós temos uma homenagem a você Ronivon O programa Raul Gil Agradece a imensa contribuição Né Que você tem Contribuição para a música Pular Brasileira Só Obrigado querido Sua contribuição para a música Pular Obrigado querido Só que você vai ficar aí Você vai ficar aí O senhor vai ficar aqui A senhora vai ficar aqui Eu vou pedir Um minuto só Pode vir Pode trazer as flores Pode trazer É Lindas flores É Misturou flores com mais flor Agora ficou mais linda Como é bonito O pai do nome bom hein Puxa vida Não é a toa Não é a toa que O príncipe O príncipe Oh Oh meu Deus O homem é esse amor Obrigado Obrigado Agora Presta atenção Presta atenção Eu vou fazer uma perguntinha pra você Ronivon Sim Eu estive olhando nas suas fotos Você sempre está sério Você é um cara que vive rindo Porque quando você era jovem Você vivia sério daquele jeito Vergonha Era um empresário Não timidez Olha lá Olha aí Timidez Sempre sério Quando ele entra nos lugares Que ele não conhece ninguém Ele me pisa Me derruba Me bate Tão tímido que ele é É mesmo Olha aí Olha aí Sério cara É sempre sério Olha aí Parece até Olha aí um tenente Bom Agora vocês vão ficar aí Eu vou chamar Um minuto